É isso aí, nação rubro-negra! Aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque! Tô chegando com muitas informações do Fomento pra você que me acompanha, que tá agitado, que tá tenso querendo saber o que tá acontecendo no Mengão e eu tô chegando pra dar todas as informações pra você Deixa aquele like maneiro, quem quer mudança no Mengão Se inscreva aqui embaixo, ó, botão vermelhinho Inscreva-se, 400 mil, vamos chegar pra muitos prêmios só pra você Então vem comigo, se inscreva, aciona a notificação do sininho do lado esquerdo pra todos os vídeos e vamos com tudo Nação rubro-negra, deixa eu falar pra vocês Eu tive o dia de ontem todo dentro do Flamengo Vocês acompanharam, vocês viram tudo que tava acontecendo E o detalhe é o seguinte, do último vídeo pro vídeo de agora Eu vou trazer os detalhes Mas eu quero lembrar vocês o seguinte Que o canal Gustavo Henrique dando choque É um canal de informações do Flamengo como se fosse um diário Todo dia você acompanha todas as informações e todas as possibilidades Se você, de fato, tá enrolado Tá com o tempo curto, vai no canal Flamengo Que lá as informações são todas pequenininhas Aqui não, aqui você acompanha todos os detalhes Que eu trago pra vocês A reunião de ontem Terminou Lá na Gávea E a decisão foi a seguinte Rogério Sene continua no Flamengo Você, meu amigo rubro-negra Você, minha amiga rubro-negra O que você achou dessa decisão? Você acha que o Rogério Sene tem que continuar no Flamengo? Manda sua mensagem no comentário Se você acha que não, você também deixa o seu recado Eu vou dizer pra vocês a verdade Dos fatos sobre essa situação do Rogério A grande verdade Que ninguém traz à tona é o seguinte O Flamengo, nesse momento Faltam 10 rodadas pro fim do campeonato O Flamengo não consegue encontrar um técnico padrão Aquele que vai chegar e vai mudar todo o rumo da competição Então Dessa forma Os dirigentes encontraram uma solução Deixar o técnico Rogério Sene Teoricamente Prestigiado E por fora A busca de um novo técnico Rogério gosta dessa situação ou não? Isso aí independente do que o técnico acha O que vale nesse momento É o pensamento da direção do Flamengo A reunião aconteceu na Gávea Na verdade as reuniões Cobranças aconteceram do presidente Rodolfo Landim Eu vou ser sincero Eu estou cansado dessas cobranças Eu quero ver rendimento dentro de campo desses jogadores E pra isso nós teremos que aguardar Até a próxima segunda-feira Sinceramente Eu acho que mudanças Eu acho que mudanças Eu acho que mudanças Não é a política que está valendo Nesse momento O que mais importa são os resultados E nós não estamos conseguindo os resultados Por isso é que eu acredito Por isso é que eu acredito Que mudanças deveriam acontecer Eu falo pra vocês Essa história de Vamos dar mais tempo ao técnico Vamos cobrar dos jogadores Pra mim não passa de uma balela Ou alguém aqui tem dúvida contrária Com relação a isso É difícil você saber O que tem que fazer dentro do departamento de futebol Mas pessoas foram eleitas pra isso Jogadores são pagos pra isso Então nesse momento de crise Dito mútuo O mais importante é Inventar pouco e fazer mais Com relação aos resultados Eu vou dizer pra vocês Vou cobrar Vou ficar atento Como sempre venho ficando Com relação aos números do Flamengo Agora Estou achando Que independente de buscarem As situações fora de campo Antes disso Dentro de campo é o mais importante É claro É o que eu sempre indico Para as pessoas Que me circundam Dentro do clube de regatas do Flamengo Nós não podemos deixar Que os jogadores Sejam lideranças Que mandem dentro do futebol Afinal de contas Eles são atletas E muito bem remunerados Pra isso Ou alguém aqui tem dúvida De quanto ganha os cartas do Flamengo Então diante disso Precisa haver mais cobrança Durante o dia de hoje De ontem Diante de ontem Muitos vieram me perguntar Choque Que história é essa De panela De treino mudado Não passa Da infelicidade De um contador de história Que gosta De criar crise No clube de regatas do Flamengo Se diz famiguista Se diz contador de história Se diz o cara Mas eu vou dizer para vocês Nesse momento Nação rubro-negra O que existe é o seguinte Uma vontade Para que tudo dê certo Dentro do departamento do futebol Porém Não adianta Toda hora chegarem O pessoal falar Teremos cobrança Vamos resolver Não Precisamos de cobranças Árduas De cobranças Firmes Na minha visão O que acontece Dentro do departamento De futebol do Flamengo Com relação aos atletas É muito Mimimi É muito Blá 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 É muito Jogador mimado Que está querendo Comandar o futebol Então Acima de tudo Na minha visão O presidente Rodolfo Landim Precisa Dia a dia Identificar mais os problemas Cobrar mais dos seus pais E acompanhar mais O dia a dia do Flamengo Porque na minha visão Só assim Nós poderemos mudar Rogério Senne Mantido no cargo De técnico do Flamengo Até quando? Não sabemos Vamos torcer Para que Contra o Goiás Tudo dê certo Nação Brunega Qualquer momento Eu volto com muito mais Tando choque Vamos cá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma